Olha aí O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo O apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra Um sentimento Não se desfez Recair Quando te vi a paixão Bem à tona Fui a local Te deixei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo O povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Povo apaixonado Povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você 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 Pensei Muito pra falar Tudo que eu pensei Tá guardado aqui Já são Duas da manhã E o som Que não vem Mas eu sei que Quando eu te